Olá, Leoninos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem tá começando a ver o canal agora. Vamos pra mais uma tiragem do signo de Leão, pra quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter e Meio do Céu e Leão. Dá uma olhadinha no seu mapa astral, tá? Se você é novo por aqui, por favor, fique aí que na sequência tem uma explicação de como funcionam as tiragens. Veja pelo menos uma vez com atenção pra você não ficar perdido, né, durante a leitura, tá? Nas próximas vezes pode passar essa parte direto pra tiragem, mas pelo menos uma vez, por favor, veja com atenção. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Então, gente, eu fiz esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como é que funcionam as tiragens. Vocês não precisam ver sempre, pelo menos uma vezinha eu peço que vejam. Vamos lá. Pegue somente o que fizer sentido na tiragem, o que não fizer sentido você deixe de lado, tá? Às vezes a mensagem não vai inteira pra você. Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio, às vezes só vai a parte do final. Então, eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo, tá bom? Atiragem, às vezes, no início fica um pouco confusa. Por favor, persista, porque no início ainda tô arrumando as ideias ainda, porque eu tiro muitas cartas e isso é normal, tá? Então, por favor, sempre fique até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então se você tem uma certa pressa, tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube, pra você apressar o vídeo, né, deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, pra você saber quais signos que vocês têm nessas casas, você precisa fazer seu mapa astral. Aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo links pra você fazer o mapa astral de graça. Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet, não se sintam presos a isso. Vocês fazem o mapa astral, pegam os signos que saem nessas casas de ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, e passam a acompanhar as tiragens desses signos também, que pode ter informação pra você nessas tiragens também, tá bom? Então, a tiragem, ela é temporal. Pra algumas pessoas, a situação que vai... A tiragem de hoje, a situação já aconteceu pra algumas pessoas, pra outras vai acontecer agora, pra outras só uma lá na frente, tá? Então, peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora. De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga, só vai fazer sentido pra você agora, ou vou ter mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada, gente. Tiragem espelhada, quando a tiragem é uma conexão sua, uma pessoa conectada a você, sai na sua. É muito comum mesmo, muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem. Então, por exemplo, se você tá lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser pra você. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é de Libra, mas sua conexão é de Peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de Peixes, pode sair na de Libra. É muito comum isso acontecer, tá, gente? Não se espantem. Por algum motivo, o universo quer que você saiba o que tá acontecendo na vida dessa pessoa, por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem. É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar. Eu não falo de energia dos signos nas tiragens. Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Na tiragem, tipo assim, ah, a eremita tem energia de virgem, o carro tem energia de câncer, a estrela tem energia de aquário. Por quê? Porque eu tiro muita carta. Então, vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso, porque isso não tem muito a ver, não. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou, você, tem você aí, você tá lidando com duas pessoas. Uma pessoa que tem o signo principal de Capricórnio e outra pessoa que tem o signo principal em Libra. Mas a que tem o signo principal em Libra tem Lua em Capricórnio. Aí você fica pensando que, de repente, se sair uma carta lá do signo de Terra, que a pessoa é a que tem o signo em Capricórnio. Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio, que é um signo forte no mapa, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos lá assistir a tiragem, então. Então, gente, vamos lá pra tiragem de Leão, tá? Mas antes de começar a tiragem, eu quero conversar com vocês rapidinho, coisa bem rápida. Como na tiragem de Ares, dessa introdução também, eu queria falar com vocês o seguinte. Na verdade, eu tô fazendo esse vídeo um dia antes de lançar o vídeo, tá? Eu sempre faço uma semana antes. E por quê? Porque eu decidi refazer o vídeo, porque tinha saído novamente aquele assunto sobre tiragens de romances que estão sendo burladas, manipuladas, uma questão de golpe, pessoas que estão sendo enganadas, etc. Quem não tá entendendo sobre isso, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Olha aqui embaixo, que vocês vão entender melhor. E ontem eu já tinha feito vídeos assim sobre Libra e Gêmeo, se eu não me engano. E eu senti que eu tinha umas poucas pessoas falando, ah, de novo esse assunto, que saco, você só falar disso agora, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quero que vocês entendam uma coisa, gente. Eu não tô falando nada, o que eu tô falando são eles. O canal aqui não é da Rafaela, as opiniões da Rafaela, não. É o universo que tá querendo falar. Eu só interpreto as cartas. Eu só leio as cartas, embaralho na frente de vocês, as cartas pulam na frente de vocês. Então, não adianta vir aqui reclamar que eu tô chata com esse assunto. Quem quer falar isso são eles. Entendo uma coisa, tem sempre gente nova no meu canal. Todo santo dia. Então, às vezes uma mensagem que você já viu, vai servir pra outra pessoa, que não viu ainda. Então, a gente tem que pensar sempre no próximo. Como eu sabia que ia dar um monte de bafafá de novo, eu decidi fazer de novo a tiragem de ler um dia antes. Tô cansada, tá tarde da noite já, vou ter que editar vídeo, não tem problema, mas eu vou fazer de novo. Eu acho que o universo melhorou em mim mesmo, porque eles sabem que eu fico indignada com essas coisas. Mas eu tô sentindo que vocês estão meio assim, ah, não quero mais falar sobre isso, etc. Pra mim, o recado também é pra vocês. Essas pessoas que precisam ser ajudadas pra saírem da ilusão, não tem que ser ajudada só por mim, mas por vocês também. Era esse o recado, mas deixa pra lá, tá? Vamos lá. Vou começar com o Espírito dos Animais, lembrando que a tiragem é temporal, pra algumas pessoas já aconteceu a situação, pra outras vai acontecer agora. Outras, mais lá na frente, pode ser que demore um tempo, até meses. Entenda que pode demorar meses pra algumas pessoas pra acontecer a situação. Caso ressoie, porque nem sempre a tiragem é pra você, tá bom? Nem sempre é pra você. Espírito dos Animais, no fundo do barulho tem a carta do Formiga de Fogo, tá? Todos os oráculos que eu uso aqui, eu deixo na descrição do vídeo, não precisa ficar perguntando, tá? Onde é que eles vão falar aqui? Eita! Carta do Imperador, porque essa carta tem a energia de Imperador mesmo. Carta do Alce. Só que tem uma energia masculina muito forte, assim. Carta do Leão. Eu, hein? Que estranho. Essas duas pessoas que não estão se bicando. Carta da Tartaruga. Carta da Aranha. Carta da Aranha. Estão se estranhando. Isso que eu tô sentindo aqui. E as duas pessoas não querem baixar a guarda. Eu não sei se é uma questão de trabalho aí. A Carta da Aranha fala muito de trabalho. E a Tartaruga sempre me remexe com uma coisa de muito tempo. São duas pessoas que você conhece há muito tempo. De repente no mesmo trabalho. Não sei. Só que elas estão se estranhando. Não estão querendo se encarar. Tá vendo aqui? E elas estão muito assim. Ninguém quer baixar a guarda, não. Ninguém quer baixar a guarda, não. Não sei se é o que aconteceu entre você e uma pessoa aí. Ninguém quer baixar a guarda. E eu tô certa na minha opinião ou eu também tô certa na minha opinião? Só que eu tô sentindo que é uma amizade de muito tempo. Por que essa tartaruga tá aqui? Tem alguma coisa a ver com viagem? Por que essa tartaruga tá aí? Não tão se bicando. Mas é uma coisa meio velada aqui. Não é uma pessoa dando fora na outra. Tem algum desentendimento, mas é uma coisa meio velada. Tartaruga. Unicórnio. É um phoenix. Essas duas pessoas, é torcida de uma coisa de amizade, gente. Amizade é uma pessoa da outra família. Vocês têm uma união espiritual, essas duas pessoas aqui. É uma coisa de amizade. Tá tendo um desentendimento, uma coisa velada aqui. Unicórnio é uma carta como se fosse sacerdotisa. Fala de conexão com a espiritualidade afínica. Isso é uma carta também de fogo divino. De uma transformação. Unicórnio também fala de raridade. É uma amizade que é rara. Não sei o que tá acontecendo entre vocês. Estão se bicando, que aconteceu alguma coisa. Vamos tentar ver aqui. Unicórnio também fala de raridade. Ah, Rafa, não tô entendendo. Muita coisa que sai aqui, gente, vai acontecer lá na frente. Tá tomando muito cuidado. Ficar abandonando a tiragem assim, rápido. Vou tirar o Sufi Wisdom. Gente, aqui na descrição do vídeo tem um link pra vocês se tornarem membro do canal. Ajudar o canal. Quem é membro do canal tem direito a achar exclusivo. Grupinho secreto no Telegram pra ficar batendo papo. E tirar as exclusivas de tarot com os temas que vocês escolhem, os membros escolhem. Tá. Quem se tornou membro aí, por favor, dá uma olhadinha lá na aba da comunidade do canal. Que tem lá os links pro grupo do Telegram. E pro formulário de... O formulário dos temas de tiragem, pra vocês preencherem lá. E também dá uma olhada nas playlists de membros que ainda tem vídeo lá pra vocês, tá? Vou jogar esse Sufi Wisdom. Imaginação. É a imaginação. Desenhe... Desenho do poço das suas próprias capacidades. Desenho do poço das suas próprias capacidades. Determinação. Perseverança leva fortuna. Estranho. Nove de copos no fundo do baralho. Ai! Eu tô achando que são duas pessoas Que não querem se encarar E eu não sei o que aconteceu entre vocês Essa pessoa Pode ser no trabalho Pode não ser também Porque Vamos ver aqui Aí Nove de paus A carta do cansaço O louco O que mais? Rei de espadas Que é um rei muito racional Até meio frio O mago O que mais? Só tinha uma coisa de orgulho aqui Oito de paus Dois de paus O que esse nove de paus tá? Nove de paus tá aí por quê? A torre Nossa, aconteceu alguma coisa? Rei de onze Tá meio Estranho Rei de espadas Ai, de espada Alguém falou alguma verdade? O diabo com os amantes O diabo com os amantes Que bizarro O diabo com os amantes Que coisa estranha Oito de paus? Oito de paus Dois de espadas É como se esse rei de espada Estivesse falando alguma coisa Pra alguém Essa pessoa não quer entender Não quer dar um braço A torcer Eu tô ignorando Essa mensagem O louco Olha 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 Aqui o imperador Fala pra você que tem O que é o imperador? Eu vou clarificar Essa torre aqui Que ficou meio assim Nove de ouro Do mar do laralho Por que essa torre Tá com nove de paus? Tem alguma pessoa Teimosa aqui Três de copas É um ciclo de amizade Vai falar um ciclo de amizades Aqui Quatro de ouros Olha Vamos começar aqui Esse rei de espada Que falou alguma Uma verdade Pra alguém Falou uma verdade Que essa A outra pessoa Tá tentando Tá ignorando Eu não quero saber Disso que você tá falando Pra mim não É uma coisa assim De eu não quero saber A sua versão De alguma coisa Eu não quero entender Seu ponto de vista Eu dou de espada Uma cara Fala assim Eu não quero nem saber Tô aqui fechada Tá vendo a pessoa fechada? Fechada assim? Oito de paus Fala de comunicação rápida E aí vem a nova de paus É uma situação cansativa Aqui pra mim E aí vem a torre Com três de copas Torre pode ser Essa mensagem Que esse rei de espada Mandou pra outra pessoa Vamos falar Que Ah, não sei Uma aqui é o alce Outra aqui é o leão Aí vem um copo de ouro Embaixo do baralho Que é uma cara Pra uma pessoa fechada Eu não quero Não quero baixar a guarda Não vou baixar a guarda Não quero baixar a guarda O que que sai de espada Tá com rei de espadas? O cinco de copa Vem invertido Alguma coisa que tem a ver Eu não quero mais ser triste Eu não quero mais ficar triste Eu vou abandonar Alguma situação De tristeza Na minha vida Porque o cinco de copa Fala de tristeza Quando ela vem invertida Eu tô abandonando Alguma situação de tristeza Ainda mais que o louco No fundo do baralho Que saiu aqui O louco fala De início de uma nova jornada O carro O carro fala De progresso É como se esse rei de espada Fala Se esse rei de espada Não dizer que seja um voal Se você tenha falado Alguma coisa pro leão Essa situação Que o rei de espada Tá abandonando Que tá trazendo Tirando ele de alguma tristeza É como se o leão Não concordasse Eu não sei porquê Vocês estão entendendo? Não tô concordando não Coisa estranha Por que essa torre Tá aí? Vamos dar um exemplo Três de copa Fá de ciclo de amizade De repente Você tem uma amizade Se alça esse leão Tem uma amizade De muito tempo Aí o leão Ah, vou voltar A falar com o fulano Aí o alça Não gosta daquele fulano Ah, você tem certeza Que eu vou voltar A falar com ele Com ela Pô Ah, não quero nem saber De você É uma coisa assim Por que essa torre Tá aí? Dez de pau Cansaço Um peso Que eu tô carregando Ai, de espada Eu não sei Eu sei que esse rei de espada Falou Que apavorou Esse leão aqui O as da verdade Que coisa estranha Vamos tentar ver Aqui embaixo Se ele vai começar Um projeto A carta da aranha Fala de trabalho Vou construir Alguma coisa E essa outra pessoa Não tá de acordo Cavaleiro de espadas Pagem de copas Acho que Hum Rainha Rainha de espada Invertido Ué Que doideira Nove de copas Seis de ouros Ó Diabo Querendo pular aqui De novo Diabo De novo Nossa O que são as duas cartas Estão aqui É uma outra pessoa Eu acho que Essas duas pessoas Querem muito forte Ser um homem Esse leão É um alvo Muito forte Ser um homem Dois homens O sol O sol O carro Pagem de copas Tem amantes Aqui Eu não sei se De repente Isso é uma questão De romance Por exemplo A rede de espada Falou Vou me comprometer Com essa rainha de espadas Aqui Aí o alce Tá assim Meu querido Cuidado com essa Rainha de espada Essa rainha de espada Rainha de espada Invertido Pode ser uma pessoa Mentirosa Uma pessoa mentirosa Não vale a pena Pra você Aí a rede de espada A rede de espada Alce Não, mas eu quero Ficar com ela Ou com ele Pra ser um homem Aí o leão Tá assim Olha Não Essa pessoa Não é pra você Ah, mas eu quero Ah, então você faz Se quiser Aí dá um desacordo Aqui Eu não sei, gente O que que tá acontecendo Aqui É um desacordo O cavaleiro de espada O cavaleiro que sai Tipo, se corta Essa pessoa Da tua vida Pode ser um grande Eu acho que é um grande Eu tô sentindo que são Dois homens Muito forte Muito forte Pode ser uma mulher com mulher Mulher com homem Pode, mas eu tô sentindo Que é muito um homem Dois homens E é uma amizade Muito bonita Aqui De muito tempo Uma conexão de almas Entre duas pessoas De amizade E tipo, esse cavaleiro de espada Vamos considerar Que esse rei de espada Aqui É o alce Tá? Como eu já falei É a pessoa que quer se conectar Com essa rei de espada Saiu falando Não deixou nem o leão Se explicar Não É tipo assim O leão Não, não volta pra ela Não volta essa amizade Aí o alce Não, não interessa O que você quer saber Eu vou voltar pra ela mesmo Dane-se Não interessa Sua opinião Cavaleiro de espada Aquele cavaleiro cortante Sol Fala de sucesso Alegria Alegria Dois de espada Com oito de paus Ai o leão Essa pessoa Corta essa pessoa Essa pessoa não é legal pra você Sete de copas Não sei o que fazer Rei de espada Meu Deus Rei de espada Me contou Ah, dois de copas E o diabo Aqui embaixo Gente Olha só Se forem vocês Esse rei de espada Aqui Pode ser uma mulher Vocês estão querendo Voltar pra um Relacionamento Tóxico E seus Você não está Ouvindo a opinião De ninguém Você não está Batendo de frente Até que Tua melhor amiga Melhor amigo Aqui Que quer o teu melhor Esse sete de copas É que Esse leão Não acredito Que esse rei de espada Vai voltar pra essa pessoa De novo O que que eu faço Eu não sei nem mais O que Eu não sei nem mais O consolo Que eu vou dar pra essa pessoa Que deve ter votado Mil vezes O diabo Com dor de copas Pode falar De um relacionamento Tóxico Tô falando que tem uma cor De teimosia Aqui Eu sinto que esse leão Uma grande amiga É um grande amigo Que quer te ajudar Por que essa rei de espada Que está no investimento A rei de espada Pode ser uma pessoa Que fala coisa Que machuca A rei de espada Invertida Pode ser uma pessoa Que mente Mentirosa Pode ser uma homem Mas tô considerando Que é mulher Aqui por enquanto A rei de espada Invertida Sete de paus Pagem de espada Eu quero falar com ela Não interessa a opinião Que você vai dar Ô leão Eu quero falar com ela Ela fez mal pra mim Ah ela vai mudar Ela vai mudar Essa torre aqui Foi a hora que esse rei de espada Comunicou pro leão Que ia voltar pra alguém É tipo assim Uma bomba Não é possível Eu não tô acreditando nisso Eu te dei tanto conselho Que essa pessoa não é legal Pra você Não adiantou de nada Você vai formar parceria Com essa pessoa Vai voltar amizade Com essa pessoa Vai voltar no romance Com essa pessoa Vai criar um projeto Com essa pessoa Essa pessoa não é legal A gente espada invertida Eu não aceito a sua opinião Ó toma muito cuidado Se vocês forem se Cai nas duas juntas Mais uma carta Pra rei de espadas Eu não sei mais o que dizer Pra ser rei de espada Sete de espada É óbvio Eu sabia Que essa rei de espada Não era uma coisa boa A rei de espada Eu falo de sabotagem Mentira Gente Se você for amigo Dessa pessoa Que rei de espada Pelo amor de Deus A rei de espada Tá mentindo Pra ser rei de espada Pra voltar pra ela Pra voltar pra ele Você como amigo Dessa pessoa Vai ter que fazer Alguma coisa Sete de espada Que ela é de sabotagem Mentira Pela escola de sabotagem Tô sentindo Pode ser uma questão De amizade Voltar pra uma amizade Que não é mentirosa É uma pessoa mentirosa Nove de espada Um desespero Tô sentindo Aquele amigo Já deu todas As opiniões Do mundo Já tentou te ajudar De tudo quanto é jeito Se você for essa pessoa Teimosa Não sabe nem mais O que falar pra você Ou então Você é a pessoa Que tá tentando alertar Se teu grande amigo Grande amiga Muito forte A questão de amizade Muito forte aqui Uma amizade Muito bonita Roda da fortuna Cinco de ossos Sete de espada Gente Olha só Seis de copas Aqui embaixo Fala de reconciliação Eu também falo De uma pessoa Do passado Isso aqui pode ser Energia do leão Poxa Isso aqui pode simbolizar Essa amizade De muito tempo Que tem muito carinho Mas eu sinto que Tô sentindo até uma coisa De trocar uma amizade Por outra Sete espada De novo Acabra de sabotagem Cinco de ossos Fala de uma pessoa Sentindo abandonada De baixa autoestima Sabe o que eles estão falando aqui? É porque essa energia do alço Não é uma energia De uma pessoa Que tem baixa autoestima Roda da fortuna Ah, inverteu Ar de pausa invertido Se você for amiga Dessa pessoa Essa pessoa vai entrando Numa furada É uma pessoa Que já botou mil vezes Pra essa rainha de espada É uma furada Se for você Essa pessoa Que é teimosa É uma furada Voltar pra essa pessoa Ouve a opinião Se tem um amigo Uma amiga Que te quer muito bem Te quer muito bem O leão É uma pessoa Muito leal E tem energia de leão até Vai de pausa invertida É tristeza É o novo início De algo que tinha tudo Pra ser empolgante Mas vai ser tristeza de novo Isso não vai Não adianta Você vai achar Que uma mudança Pra melhor Vai ser a mesma coisa De antes Cinco de copas Arrependimento A rainha de ouro Embaixo Muito provavelmente Pode ser um relacionamento Não considerar que é um relacionamento amoroso Pode ser uma amizade Que quer voltar pra vida Desse rede de espada Amizade que não vale nada A rainha de ouro É uma rainha sólida Pena no chão Madura Aí vem cinco de copas Em cima Provavelmente essa rainha de espada Voltou dizendo Que eu mudei Eu mudei Eu vou mudar Eu sou uma pessoa estável Agora vai ser uma grande tristeza Pra pessoa Não vai ser nada disso Me dá a energia desse leão aí Ou então o alce Que é essa Eu tô sentindo que o leão Que é a pessoa A pessoa que tá dando Conselho bom Rainha de copas Pode ser uma mulher É uma pessoa muito amorosa Ó Seis de ouro Ou seja, ela fala de ajuda É uma pessoa que tenta te ajudar Tô falando Que eu sabia que era uma energia legal Seis de paus Temperança Que fala de paz Equilíbrio Harmonia A pessoa Sabia que era uma pessoa legal Rainha de copas É receptiva ao amor Não se eu for um homem É uma pessoa Que sempre te ouviu Não se eu sempre Tá pronta pra te ouvir Aí pô Eu vi tantos conselhos Pra depois você voltar Pra essa situação Não é possível Não é fala Essa rainha de copas aí Ah gente A tristeza A pessoa quer ficar triste Por você Cinco de ouro É uma carta que fala De abandonado Ou seja até me abandonado Porque eu falei Dei tanto conselho Pra ser rei de espada Não adiantou de nada Ó Rei de copas Rei de copas É o rei do amor também Né Para de mim mais Saber essa dupla aqui Sete espadas Que eu vou pular de novo Aê Isso aqui tá dizendo Que ela chegou numa hora Que eu se liando Eu não quero nem mais saber Você se vira com essa pessoa Eu te dei tanto conselho Eu não quero nem mais saber De nada A dor de espada É a carta de uma pessoa fechada Eu não quero mais ouvir nada Fique aí Quebrando a cara então Cinco de copas Você vai se arrepender Se você for essa pessoa Que vai voltar pra gente Você vai se arrepender Dez de copas Dez de copas Fala de emoção Dez de copas É uma carta que fala De contentamento Emocionar agora E vou ser feliz emocionalmente Vou tentar pela trigésima vez Com essa pessoa Pode ser uma pessoa nova Na tua vida Tô considerando Que vocês são Essa pessoa teimosa Que quer voltar Tá Bote aí quem é quem Mas é uma pessoa Que deve ter Algum passado estranho Que seu amigo Ou amiga Sabe disso E já tentou Te alertar O que que se solta É só falar De claridade de mente Também Se acordar pra vida Uma mente aberta Seis espadas Uma carta que fala Pode ser uma coisa De envolvimento Com viagem Uma carta que fala De buscar paz Se a espada Fala de se buscar paz Dois de copas É pegar teu barquinho E ir embora Essa conexão aqui O que que essa torre Tá aí A morte É meio invertida Rei de ouro A torre de novo A justiça Tirar de novo Porque a morte Não sei se vem invertida Ou não O que que essa torre Tá aí Agora veio certo Pagem de ouro Rainha de ouro Ah meu Deus do céu Amante com cinco de espada Em cima Embaixo É uma conexão romântica Muito forte aqui Rainha de ouro É uma pessoa que Aparentemente É uma pessoa muito estável Mas não é não Muito forte Essa é uma mulher Essa rainha de ouro Vem com outra proposta Pra essa pessoa aqui Que vai quebrar a cara De novo Eu tô te dando cara De novo E o nove de paus Nove de paus É meio a carinha Da pessoa te dando Conselho Ficou meses Te dando conselho Pra nada Pra nada Dois de copas Será que você vai voltar Pra essa pessoa Será que você vai se conectar Com essa pessoa Essa pessoa já mostrou Tantas vezes Como serve pra você O louco De novo Se jogar sem pensar O louco Ele se joga Sem pensar Olha só Gente Três de espada Ser de ouro Sacerdotiza Ser de ouro Fala de ajuda Também O três de espada Fala de coração partido É tipo assim Toda a minha ajuda Foi em vão Eu não sei Se você fosse a pessoa Que ajudou Essa pessoa teimosa E quer voltar pra outra Eu não sei O que você fez Mas você vai ficar Com um gosto amargo Na boca De ter um trabalho Em vão A quatro de paus Fala de cinco De amizade Também Não tem muito O que falar Não Roda da fortuna O nove de paus Invertido E o cinco de copas Seis de copas Reconciliação Do alguém do passado Vai quebrar a cara Sabe o que eu tô sentindo Que você já foi tão longe Nove de paus É uma carta que faz Você já foi tão longe Sério Que você vai voltar A destacar zero Eu entendo Se teu amigo Ou tua amiga Ficar assim Então Eu não acredito Essa carta Do Da Spider É uma carta Fala de trabalho Quer dizer Você já Já conseguiu Avançar tanto Se essa pessoa Tava quase esquecendo Alguma coisa assim Vai Ela pensou Fazer uma propostinha De nada Você volta tudo Por algo abaixo O carro As de copas Novo início No amor Honra em início Só mais esse Amor não Dois de espada De novo Rainha de ouro Rainha de ouro Rainha de ouro Quando eu disparo Não quero nem saber Se falar dessa mulher Aí pra mim Tá vendo Não quero nem saber Se quer voltar Volta Tá tipo assim Dei todos os meus conselhos Que eu deveria ter dado Você não quer pegar Ah Então se vire Um julgamento O que que essa rainha de ouro Tá aí Pega a energia Dessa pessoa Essa rainha de espada Veio com cheio De lábia Contando um monte De mentira Se você for Essa pessoa Que quer voltar Pra rainha de espada Sabotagem O sete espadas Pode ter sabotagem Que é velada Você não tá vendo A rainha de espada Investe na pessoa Que mente Rainha de ouro Já apareceu Do diabo aqui O carro Imperador Rentecópia Cinco de ouro É torre Fala a minha imagem Essa rainha de ouro Com o carro Eu não quero nem ver Você voltando Pra essa pessoa Volta pra ela Não precisa nem procurar mais Tô cansado Cansado Eu não tô julgando Quem tá Se você é o amigo Dessa pessoa E tá fazendo isso Vocês que sabem O mago Dez de espadas Você vai começar Alguma coisa O mago fala De você ter tudo Pra dar um novo início Só basta você agir E Vai acabar em dor Finaliza aí Porque eu já tô repetitiva Cavaleiro de ouro Rainha de ouro O que é mais Pagem de ouro Seis de pausa Seis de pausa E a rainha de copas A minha energia Desse leão Você lembra A energia A energia do leão Essa pessoa Tá te dando Toda Pagem de pausa Olha só Sempre falo aqui Cavaleiro de ouro Pagem de ouro É uma pessoa Que é uma pessoa Que é confiável É o universo falando Se você for ser respada Confia nesse teu amigo Essa tua amiga aí Tá fazendo com todo amor Te ajudando com todo amor Seis de pausa É uma pessoa De sucesso Uma pessoa que Que tem reconhecimento É uma pessoa muito amorosa De verdade Aí página de pausa Gente Eu sempre falo aqui Pagem de pausa Eu considero O mensageiro do divino No plano físico É uma pessoa No plano físico Mandando pelo divino Pra te ajudar A sair desse ciclo aí Com essa pessoa Essa roda da voltona Tá se embolando É um ciclo Vicioso Com essa pessoa Que você tá se envolvendo Essa gente pára invertida Sempre fala aqui Nove de ouro Aqui Três de copa Pessoas muito amigas Tua Confiar Que é uma pessoa segura Essa opinião Que essa pessoa Pode confiar Como se você estivesse Duvidando Fala dessas três cartas aí Quatro cartas Quer dizer Uma pessoa que quer ter sucesso Se eu sei de pausa Fala de sucesso Ser de copas Inverteu Aqui Não se reconcilia Não se reconcilia Com essa pessoa Não É muito fácil Uma pessoa que tá Voltando pra tua vida Que você já tava Quase esquecendo Não faz isso Gente É uma pessoa Que não é legal Tá Se for uma pessoa Legal aí Pelo amor de Deus Vai falar Você tá mandando A pessoa que não É legal Se você é de copa Invertida Se você é de copa Invertida Simboliza um passado Que foi ruim Não se reconcilia Tô te dando Essa opinião Tô ficando repetitiva Ó Quatro de copa Você vai Você tá ignorando Você vai Ignorar Essa ajuda E vai quebrar a cara De novo Pela trigésima Primeira vez Essa pessoa Te oferecendo Com todo amor Essa copa Aqui Você iria ignorando Essa opinião Dessa pessoa Uma pessoa Que te ama muito Ser de copa Invertida Pode ser uma mãe Pode ser um pai Uma pessoa da família Ah Dez de espada Finaliza esse ciclo Doloroso de uma vez Por todas E é um ciclo De dor Dor Aqui tem dor Você vai Se estrepar De novo De novo É uma pessoa Que é ruim É uma pessoa Que não é legal Um relacionamento Que você teve Que não é legal Aí bote Quem é Quem você Nessa história Pode ser Esse amigo Que quer ajudar Essa pessoa Ó Três de espada Gente Não tem como inventar Coração partido Ó Dois de copas Aqui ó Essa parceria Esquece a parceria Com essa pessoa Aí Esquece a parceria Eu vou tirar O message From your spirit Dois Depois eu vou Talvez que eu vou tirar Os ancestrais Também Gente O sacado Foi pra Ares Pare de reclamar E foque Na sua intenção E nas bênçãos Da sua vida Para de reclamar E foque Sua atenção Nas bênçãos Da sua vida Sabe o que que vai acontecer Você vai voltar Pra essa pessoa Vai dar tudo errado De novo Pelo visto Vai dar tudo errado De novo Você vai ficar choramingando No ombro desse amigo Aí Poxa É sacanagem também Isso Sabe Eu posso dar opinião Não sei Para de ficar reclamando Para de ficar reclamando Então tipo assim Depois não adianta Procurar um amigo Que tá tentando te ajudar Pra ficar reclamando De novo não Isso que eles estão Eles que estão falando Química Uma grande atração magnética Que muito provavelmente Que tem uma química Muito forte entre você Essa pessoa que você quer voltar Uma atração física Muito forte Você pode estar achando Também que é uma gêmea Aí Não é bem assim não Vou tirar só umas cartinhas Aqui Uma carta Relacionamento kármico Às vezes é Com coisinha assim Romancezinho Atração Ah gente Olha as duas cartas Que me caem juntinhas Amor não correspondido Não há química suficiente Para que esse relacionamento Dure Meu Deus O que eu vou dizer Reconciliação Alguém do seu passado Está voltando Para a sua vida Muitos de vocês É um peguete Alguma coisa É um ficante Que fica com você E não quer nada Com você sério E você fica sempre sonhando A pessoa vai te pedir Em namoro E não vai pedir nunca Não vai te assumir nunca Porque não tem amor Nessa parte Eu sinto muito Resolvendo problemas familiares Sua vida amorosa Sua vida amorosa melhorará Quando você perdoar Os seus parentes Essa carta fala Sua vida amorosa melhorará Quando você perdoar Essa situação E deixar ir E ouvir mais Os seus amigos Que se preocupam com você Se você tem alguma dificuldade Procure uma prejuíza psicológica Uma terapia Sei lá Aqui é um amor verdadeiro Só vai aparecer um amor verdadeiro Quando você sair Dessa situação aqui Ou todo esse ciclo Que você está aqui Tá bom? Então é isso gente Espero que tenha servido De ajuda Olha os outros tiragens Os outros signos No mapa de vocês Nas casas de acidente Lua, Vênus e Júpiter De repente tem mais informação Por lá Nem que seja complementar Tá bom? Então é isso gente Semana que vem Vem com mais tiragem para Leão Um beijinho Tchau, tchau